A eleição na Venezuela foi dia 28, 28 de julho, tem aí duas semanas. E até agora nada se definiu, a oposição alegra uma vitória, vários países já reconheceram, o Brasil ainda está naquela situação aguardando para se posicionar. E aí, como é que o senhor está lendo todo esse cenário na Venezuela? É interessante a gente fazer uma abordagem a partir de conhecimentos doutrinários sobre ciência política. Porque através do conhecimento do que seja Estado, primeiro, nação, Estado, instituições, poder nacional, soberania, e a situação que às vezes se concretiza de uma revolução colorida, quando essa sequência nação, Estado, poder nacional, ela é quebrada. Ou ela é invertida. Então, a gente pode começar falando um pouco e a gente dá umas paradas para você puxar alguns questionamentos, algumas indagações, e a gente ter uma primeira ideia para se entender o que está acontecendo na Venezuela, porque acontece em alguns outros países no mundo, muitas vezes. Então, o que é nação? A nação é uma sociedade constituída por um povo, ou mais de um povo, dentro de um território, tem que ser um território. Então, se é um povo num território, outro povo num outro território, separados, dificilmente vai constituir uma nação, né? Tem o idioma comum, ou pelo menos o idioma oficial, pode até ter mais de um idioma. Território, né? Povo, território, idioma. Agora, o mais importante é que esse povo que habita esse território tenha necessidades, anseios e interesses, sejam materiais ou espirituais, que sejam comuns. Aí você tem uma nação. Mas como é que essa nação vai se administrar? Então, a nação institui o Estado. Então, já vejam que o Estado vem depois da nação. O Estado, na realidade, instituído, é um delegado da nação para usar o poder nacional, que também é, o poder nacional também é, o poder é da nação, não é do Estado. Ela delega o Estado para que ele promova o desenvolvimento, a segurança, o bem-estar, justiça e liberdade para aquele povo, que são necessidades fundamentais. Então, é importante que se tenha em mente o seguinte, o poder do Estado, ele é uno indivisível. Então, não é a melhor forma se chamar poder executivo, poder legislativo e poder judiciário, porque teriam três poderes dentro do mesmo Estado. O poder é do Estado. O executivo, legislativo e judiciário são funções estatais. Se quiser chamar de subpoderes, até pode, mas o poder tem que ser uno indivisível, porque se você tem três poderes, eles podem entrar em choque. Na realidade, os poderes executivo, legislativo e judiciário são funções estatais, mas que servem à nação através do Estado. Então, o poder da nação é delegado ao Estado e também a soberania nacional. A soberania é do povo. A soberania não é do Estado. A soberania é do povo. E ela, assim como o poder da nação, são delegados ao Estado para ele promover o bem comum. Então, nação e soberania estão acima de Estado e governo. Deu para entender essa ideia do poder uno indivisível e das funções estatais? Então, isso aí é algo interessante para a gente conversar. É, e aí fica muito nessa questão do poder executivo, do poder judiciário. É um tomando o poder do outro, mas esse ponto que o senhor está colocando, de diferenciar o que é a nação, o que é a soberania, e colocando o povo como principal ator, de tempo em tempo o povo vai querer reivindicar esse poder soberano, que é o que está acontecendo na Venezuela. Então, o certo, o ideal, seria que houvesse a nação, que tem o povo, e a nação instituir um Estado, um Estado que usasse o poder nacional e a soberania do povo para administrar a nação, de acordo com o ordenamento jurídico, em nome desse povo. Então, esse ordenamento jurídico, inclusive, ele faz a divisão entre os subpoderes, entre as funções estatais. Cada função estatal tem suas atribuições. e espera-se que um poder, um subpoder, ou uma função estatal, não interfira nas atribuições de outro desses subpoderes para não haver um choque institucional. Então, essa ideia é importante. Outra coisa que a gente tem que ter em mente é o seguinte, o governo vem depois do Estado. O Estado antecede ao governo e a nação antecede ao Estado. Então, o governo, normalmente, quem está no poder é um partido. E aí, esse partido, ele não toma o poder. Porque se o poder é uno e indivisível, quando alguém diz, e o mentor ideológico do Partido dos Trabalhadores, Zé de Seu, diz, daí nós vamos tomar o poder, que é muito mais que ganhar a eleição. Isso é uma incorreção total. Porque um governo eleito, ele não toma o poder, ele assume a função estatal executiva. Ele representa a maioria, sim, mas ele não representa toda a nação. Ele representa a maioria que votou num partido. Quem representa toda a nação, o subpoder que tem esse status de representar toda a nação, é o legislativo. Porque ali está a maioria e a minoria. E outra coisa, nós vivemos, no mundo inteiro está sempre sendo assim, né? A maioria é 51%, a minoria é 49%. Então, os governos que assumem o poder executivo para administrar a nação, eles têm que levar em conta que aquelas bandeiras que ele levanta na campanha eleitoral não são aceitas por 49% dos eleitores. Então, ele tem que amenizar as suas bandeiras e governar para a nação como um todo. Para isso, existe o legislativo que é para impedir que o executivo realmente assuma os poderes. Então, vamos seguir aqui a sequência e já vamos a outras conversas entre nós. Nenhum partido tem o direito de tomar o poder. Se ele tomou o poder, já que é unidivisivo o poder do Estado delegado pela nação, ele vai acabar empalmando os três subpoderes. E aí deixa de ser uma democracia e passa a ser uma ditadura. Porque o partido não é a nação. O partido, como o nome está dizendo, é parte da nação. Então, um partido que chega ao governo, ele não toma o poder, ele assume a função estatal do executivo. Estado e instituições dominados por lideranças ditatoriais, subversivas, corruptas ou apátridas, contaminadas por antivalores, perdem a legitimidade. O que está acontecendo na Venezuela? Exatamente isso. Então, vejam o que eu estou falando aqui, que está acontecendo na Venezuela, explica muito da situação que nós estamos vendo acontecer lá hoje em dia. Usar o poder da nação, desvirtuando as leis, para atender interesses de grupos, e não as necessidades fundamentais e anseios do povo, é pseudo-legalidade. Não é legalidade, é ilegitimidade. A lei é um meio para se fazer justiça. A justiça é que é cláusula pétrea. É finalidade. A lei é meio. A lei não é finalidade. A lei é meio para se fazer justiça. Porque se a lei fosse cláusula pétrea, nós seríamos colônia de Portugal até hoje. A independência passou por cima da lei. Porque era justiça em nome do povo que queria se tornar independente. Segundo o filósofo John Locke, é um filósofo inglês, no trabalho Direito à Rebelião, ele diz o seguinte, a comunidade tem o direito de resistir quando diante do abuso de poder dos governantes. Admite o direito de insurreição em determinadas circunstâncias. Se um governo subverte os fins para os quais foi criado e se ofende à lei natural, então ele pode ser deposto. A causa da revolução seria o abuso do poder pelo próprio governo. Isso quem fala é o... Ele é chamado pai do Libera Lima, John Locke, um filósofo inglês, lá dos anos 1700 e pouco. Então a Venezuela está vivendo esse drama. Porque o que está acontecendo na Venezuela, hoje em dia, em muitos países, em muitas publicações, se chama Revolução Colorida. É uma revolução colorida, porque são manifestações, são grandes manifestações, sem o uso da violência ou com pouca violência, que são, que tem por finalidade, não é só mudar o governo, pode ser apenas mudar políticas de governo ou mudar o governo. Então são manifestações gigantescas, não são violentas ou com pouquíssima violência, e muitas vezes as lideranças surgem eventualmente. não são lideranças tradicionais, mas também pode vir com lideranças tradicionais participando, como foi na Ucrânia em 2013. Então, qual é o quadro que se caracteriza para a ocorrência de revoluções coloridas, dessa maneira? É um nome dado, e tem até na internet, vocês podem pegar, é a obra de Jenny Sharp. Jenny Sharp, ele fala sobre revoluções coloridas. E tem também uma outra que é Guerras híbridas das revoluções coloridas aos golpes. É um livro de Andrew Koribico. Pois bem, as revoluções coloridas surgem quando há uma crescente revolta da sociedade, porque ela não se sente em condições de mudar o status quo através dos meios institucionais. Ela tem que ir para a rua para, através de manifestações, tentar mudar, não é só o governo, mudar a política de governo. Às vezes nem quer mudar o governo, né? São situações que ocorrem quando há graves carências causadas por governos autoritários ou ditatoriais, olha a Venezuela, com desvios morais e altos índices de corrupção, bem como em quadros de grave estagnação ou retração econômica. Elas podem ser influenciadas internamente no país, surgir de dentro do país, ou serem até estimuladas, motivadas, provocadas de fora para dentro. O movimento globalista, ele usa muito essas motivações para surgirem manifestações e revoltas desse tipo nos países. Então, nós temos alguns exemplos, os senhores vão se lembrar. Na Sérvia, em 2000, Revolução Branca. Na Geórgia, em 2004, em 2003, Revolução Rosa. Na Ucrânia, em 2004, em 2013, Revolução Laranja, em 2004, e a Revolução de Maidan, da Praça Maidan, em 2013, que mudou o governo lá e foi a origem da escalada do conflito na Ucrânia. No Quirguistão, em 2005, Revolução das Tulipas. A Primavera Árabe, em 2010. Na Síria, em 2011, foi um desdobramento da Primavera Árabe. Nos Estados Unidos, aquele movimento Ocupy Wall Street, que dizem que George Soros estava por trás. E na Venezuela, em 2014 e 2024. Então, esse é o quadro que é interessante a gente ver. O que acontece na Venezuela? É uma nação que se instituiu com um povo, um idioma, um território, anseios comuns, instituiu o Estado e o Estado, a partir de determinado momento, foi tomado por um grupo que está legislando em prol dos seus interesses particulares e muitas vezes de interesses particulares mesmo, de suas lideranças e que chegou a um ponto que a nação não se aguenta mais. E aí nós vamos entrar, então, podemos entrar, depois que você fizer algumas indagações, nas suas pautas que você apresentou para mim. Muito bom, General. Quando acontece isso, você acaba que tem um Estado onde ele desvirtua a tua finalidade. No caso da Venezuela, o Maduro tem domínio do judiciário, ele tem domínio do legislativo e ele tem domínio da força. Então, no Estado democrático, como é que você vai ter esse equilíbrio entre o que hoje é chamado de poder? O senhor fez uma observação, mas se você for pensar os três poderes, a justiça, o povo, a representação do povo e o próprio Maduro, o poder executivo, ele está todo sobre a liderança e sobre a estrutura com o endossamento da força. se esse povo não vai para a rua e não provoca uma revolução, se não provoca uma pressão, isso nunca vai se mudar, esse Estado desvirtuado por esse líder. E aí, quando o senhor cita vários movimentos, o senhor citou 2014 na Venezuela e também era uma dúvida. Teve revolta, mas em 2024, 10 anos depois, está ele lá no poder. Bom, tem uma oposição, essa oposição foi toda impedida durante o processo, teve a eleição. Mas se você tem esse Estado desvirtuado, se você tem esse Estado contaminado, a eleição é mero simbolismo de perpetuação do poder. Exatamente, porque na Venezuela aconteceu exatamente aquilo que eu falei que não pode acontecer. O Estado, o partido, o Partido Socialista Unificado da Venezuela, ele tomou o poder. Os três poderes estão controlados pelo Executivo. O Legislativo lá não tem força nenhuma e o Poder Judiciário lá foi totalmente, está totalmente sob controle do Executivo. Então, respondendo a tua primeira indagação, a população venezuelana tem encontrado forma de resistência ou ela se adaptou às condições impostas pelo governo atual. O que acontece é o seguinte, desde que o Chaves chegou ao governo, primeiramente ele chegou ao governo em eleições, etc. mas em 2002 já houve uma tentativa de golpe para derrubar o Chaves. Então, é sinal de que parte da população estava já começando a se revoltar e parte das Forças Armadas também. Só que ele conseguiu controlar aquele golpe de Estado. e ao longo desse tempo houve algumas manifestações de rua e de tentativa, episódios esporádicos de manifestações. Nós tivemos até em 2014, teve uma que também foi abafada, teve em 2019, lembra do Guaidó? o Guaidó ele chegou a constituir um governo paralelo e ficou quatro anos ali naquela mas ele foi digamos assim neutralizado. Então, houve nesse tempo alguns episódios, algumas manifestações, houve tentativa de golpe, houve meio que algumas revoltas e houve o governo paralelo que o Guaidó e muitos no legislativo não aceitaram o resultado das eleições lá na Venezuela e criaram um governo paralelo mas que acabou sendo neutralizado com o tempo durou quatro anos começou em 2019 durou quatro anos inclusive foi reconhecido pelos Estados Unidos foi reconhecido pelo Brasil até o Brasil